Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje temos mais algumas informações extras, aproveitando o Welder Ring que foi mostrado ontem. Algumas informações a mais foram dadas por fora. Sempre que aparece jogos e eventos, você tem um pouco mais de informações que depois é dado em kit de imprensa, essas coisas. Então tivemos algumas pequenas informações a mais que não é mostrada no trailer sobre o Welder Ring. A gente vai compartilhar isso aqui. Então lembrando, antes de começar o vídeo, se você puder apoiar com aquele like, se inscrever no canal, eu agradeço bastante. Puxa aquele banquinho, você está aqui do nosso lado e vambora para o vídeo. O Welder Ring é o projeto mais ambicioso até hoje feito pela From Software. Ele vai ser um jogo de mundo aberto, com mecânicas de estilo só dos seus jogos passados, com mescla um pouco em Sekiro, na questão de stealth e prapla-plipas, que vocês já viram. Ali, se vocês não viram a análise do trailer completo, recomendo assistir aí, é o último vídeo que saiu aqui do canal. E uma das coisas que foi falada aí, né, por fora, é que o jogo você vai poder criar o seu próprio personagem. Aqui era algo que a gente já imaginava, porque ele tem a pegada mais pro lado do Souls, né. Mas ainda tinha gente que tinha essa dúvida pelo fato de que o Sekiro era um personagem principal fixo, né. Não tinha customizações, e aqui sim a gente vai ter. Conforme a gente analisou no trailer, a gente consegue ver que existem vários momentos que o jogador está com uma armadura totalmente diferente, né. Totalmente diferenciada, embora a gente não veja o rosto do personagem, né. Isso dá a entender que as customizações do jogo, pelo menos de armadura, são boas. E aí, né, você já imagina que mais ou menos talvez venha a ter uma customização de rosto. Eu, assim, né, já vou adiantar pra vocês, esse jogo, ele tá sendo feito na mesma engine desde o Demon's Souls, tá. Então, desde o PS3, é a mesma engine do jogo. Óbvio que eles atualizam essa engine, né, acho que é Havoc o nome dela. Eles atualizam essa engine pra comportar as evoluções técnicas e gráficas do jogo. E provavelmente essa engine foi atualizada pra comportar um jogo de mundo aberto. Mas, é basicamente a mesma engine, né. O que eu quero dizer com isso? Que possivelmente as customizações serão parecidas com as customizações antigas que a gente já tem no jogo. Provavelmente eles podem reaproveitar isso. Óbvio que eles vão adicionar mais coisas pra não ficar idêntico. Mas você vai ter meio que um reaproveitamento, eu acredito, tá. Das mesmas mecânicas ali de construção de personagem. Então, se prepara pra você não criar personagens muito bonitos, igual os jogos Souls. Tem uma customização livre, tem uma customização até legal pra você criar muitas coisas diferentes. Pra você criar umas paradas bem zoeiras e tal. Mas criar coisa muito bonita não é algo muito fácil de se fazer. Então eu acredito que essa customização vai andar na base aí dos jogos antigos Souls. Mas a gente tem ela aqui, você vai poder customizar seu personagem pra 5 minutos depois colocar um capacete. Vai! E é sempre bom a gente customizar o personagem. Por mais que a gente talvez não veja o rosto dele pelo resto do jogo. Mas isso daí é uma coisa legal e muito boa de se ver. Outra coisa que falaram aqui, né, é que o jogo ele vai mesclar a gameplay de ação com stealth. Algo que a gente também pode ver no trailer, que você tem mecânicas ali de agachar. Algo que foi bem estudado no Sekiro. Então eles pegaram, eles aprenderam com o Sekiro pra trazer isso aqui pro jogo, tá. E aí você pode escolher como você vai se aproximar dos inimigos. Não sei se vamos ter, aqui no caso, builds específicas pra esse tipo de coisa. Se você vai ter tipo uma build específica pra furtivo, por exemplo. Eu acho que vai ser uma pegada bem Sekiro, né. O stealth vai ser uma mecânica pra te ajudar a eliminar alguns inimigos pra você enfrentar um número menor. Que era o que você fazia em Sekiro. Só que passar tudo no stealth não era algo muito fácil e em muitos momentos nem tinha como. Né, tem coisas que não dava pra passar no stealth. Eu acredito que vai ser algo parecido aqui. Você vai conseguir eliminar, sei lá, vai ter 10 inimigos ali. Você consegue eliminar 3, às vezes 4 no stealth e depois você tem que partir pra loucura. É algo que eu acho que vai ser assim. Mas, né, isso não foi confirmado. Mas ele fala que vai mesclar. Então a gente vai ter esses elementos de stealth. A gente viu também no trailer. Mas, né, espero que seja algo parecido com o Sekiro. Algo que eu gosto. Não sei se encaixaria muito bem uma build pura stealth. Esse tipo que dava pra fazer no Skyrim depois de um certo level. Não sei se isso encaixaria bem. Mas é basicamente isso aqui. Algo que foi aí frisado, que a gente comentou no trailer também. Sobre as dungeons do jogo. E que as dungeons, né, de fato vão ser algo que a From Software já faz. Então a gente vai entrar numa área, por exemplo. Né, e essa área ela vai ser interconectada. Então você vai andar por essa área. E de repente lá na frente você vai liberar um atalho pro começo dessa área. Você vai respirar feliz porque você achou um ponto de descanso. E vai ser assim. Eu acredito que vai ser, como a gente comentou aqui, mundo aberto. Com áreas aí que você vai navegar de uma forma livre. E você vai entrar em áreas específicas com um level design que a gente já conhece da From Software. Tipo aquele castelão que a gente viu ali no trailer, por exemplo. Você vai até lá, cavalo e entrou. E no castelo tem todo o sistema. Tipo um castelo de Lothric. É basicamente isso, né. Então a gente vai ter dungeons complexas e bem feitas. Não vai ser alguns jogos que você vai e tem uma arinha pra explorar e em 10 segundos você sai daquela área. Não. O jogo vai ter um clima dinâmico, tá. Então eles falavam que vai ter um clima natural e progressão de tempo ali em dia. Então você vai tá andando, ele vai anoitecer. Não sei se isso vai aí interferir na dificuldade. À noite aparecer inimigos diferentes. Pode ser que sim. Mas a gente vai ter esse ciclo de dia e noite. De qualquer forma você vai andando, vai ficando de noite. Tem screenshots, tem 3 que a gente viu no jogo. Que o personagem tá descansando na fogueira, tá mais escuro e tal. Uma mecânica bem básica que jogos de mundo aberto adotam. E não tem nada de mistério por aqui. Uma coisa interessante é que os NPCs aqui, eles podem te ajudar ou atacar você. Tá. E provavelmente, de acordo aqui com o IGN, existe uma razão triste por isso acontecer. mas que não foi revelada, né. A gente sabe que os NPCs ali da From Software tem histórias boas e plá plá plá, né. E, né, nesse mundo aqui eles falaram que vão continuar esse negócio. Vai ser, cara, eu falei, né. Vai ser um sucessor espiritual de Dark Souls. Então você vai ter os NPCs com histórias, com quests, com background. Que você vai gostar deles ou você vai odiar eles, enfim. E de acordo com o documento lá da imprensa, né. Você vai ter adversários com histórias profundas. E alguns deles vão ter o intuito de simplesmente te ajudar, né. Vai ser uma motivação deles te ajudar. E outros vão ter motivações pra te atrapalhar. À primeira vista, você acha que isso é uma coisa nova, uma novidade. Mas isso daí é algo que a gente tem, né. Tipo, a primeira coisa que eu pensei foi no Soler. Que ele tá ali pra te ajudar basicamente o tempo todo. E NPCs pra te atrapalhar. Que me lembra, por exemplo, o próprio Patches. O Patches te atrapalha. Ele tem uma certa motivação pra te atrapalhar. Existem outros NPCs ali que você começa uma quest com ele pacífico. E no final, ele quer te fazer alguma coisa com você. Tipo, Lautrec. Ele quer te atrapalhar. Ele te atrapalha no jogo. Então é algo que eu acho que não é muito diferente do que a gente já viu nos jogos Souls aí. Pode ser que tenha uma motivação maior, né. Você tenha realmente uma espécie de NPC que seja um vilão. Que fica te perturbando basicamente parte inteira do jogo. Algo que a gente fica limitado a quest nos jogos Souls antigos. Pode ser, mas em geral, pelo que eu entendi, essa mecânica é algo que a gente já tinha. Outra coisa aí que eles falaram um pouquinho sobre os biomas do jogo. Tá? De planície a pântanos. É... Locais gramados. Que a gente viu também bastante no trailer. Pântanos que a gente vai encontrar. Né? Montanhas gigantes. Castelos ameaçadores. Então a gente vai ter uma... Uma troca. Eu espero que tenha áreas geladas no mapa. Seria interessante. Mas a gente vai ter essa troca de bioma aí. Porque é um jogo de mundo aberto. Inclusive, né. Tem uma screenshot aí que saiu recentemente junto aí com o trailer. Que mostra o personagem numa espécie de caverna. Né? Meio que lembra muito essas áreas venenosas do jogo. Aqui a gente tem uma área bem aí com aranhas. Então você tem o alvo de aranha na parede. Você tem aranhas ali. Tudo ao redor. E o personagem tá ali com uma... Com uma tocha. Isso aqui provavelmente é uma área pertencente talvez a uma área pantanosa. Por exemplo, uma caverna que você entra e você pode explorar ela. Né? Então, algo do tipo. Nós vamos ter esses ambientes assim, né. É... Pantanosos. Venenosos. Com criaturas venenosas. Isso aqui na verdade não é nem uma aranha, né. Eu acho que é uma formiga, né. Enfim. Mas... É... É esses bichinhos loucos aí da vida. E... Enfim. Então a gente vai ter essa troca boa aí de biomas do jogo. Ao que tudo indica. É... Mas alguns detalhes também. Falou que você tem o objetivo de se tornar um Elden Lord. Né? Que vai ser obviamente explicado na história disso aí. Tá? Então parece que tem uma tal de ordem dourada que tá quebrada. E é por meio desse Elden Ring, né. Que você vai se tornar aí um Elden Lord. Então é uma explicação básica da Lord. Obviamente a gente vai ter mais coisas aí. Pra explicar como a gente vai jogando o game normalmente. E vamos falar algumas coisinhas um pouquinho mais técnicas, né. Porque a gente vai ter aí melhorias de versões, né. Do PS4, do Xbox One. Pra versão nova do PS5 e do Xbox Series S e do Series X. Tá? Então vai ter melhorias. E essas melhorias vão ser gratuitas. Tá? Então sei lá. Se você tem um PS4 agora, você compra o Elden Ring. Você joga. Depois no futuro, sei lá. Você pegou um PS5. Você vai jogar ele com a versão de PS5. Totalmente gratuita. Aí ó. Ensinando pra EA como é que faz jogo. From Software. Muito bem. Né? E você vai ter aí o sistema de entrega inteligente da Xbox. Né? E você no Playstation no caso. Você vai poder instalar uma atualização. Aí para suas cópias. Que vão fazer este update. Ainda não sabemos o que vai mudar. Se vai ter mudanças drásticas. Né? De geração. Ou se vão ser apenas mudanças de resolução. FPS. Aí a gente não tem como saber ainda. Provavelmente. Inicialmente deve ser essas mudanças. FPS e resolução. Tá? Mas pra falar sim. Que você vai ter que baixar uma atualização. Ou algo do tipo. Pode ser que tenha, sei lá. Né? Mais distância de você poder ver. Ali o cenário, por exemplo. Já que o PS5 aguenta mais. O Xbox também. Então. Espero que seja algo do tipo. Né? Então. Basicamente nós vamos ter esse update gratuito aí. E é isso meus queridos. Essas pequenas informações que nós tivemos. Sobre o Elder Ring. Alguma delas era mais ali já prevista. Né? E tal. 21 de janeiro de 2022. Ele vai sair. É óbvio que antes dessa data. Provavelmente vamos sair gameplays. Eu não sei se ainda vai ter gameplay. Ahn. Na. Na E3 ainda. No evento da Bandai. Mas a gente já tem bastante coisinha. Bastante informação. Tô ficando saciado. Tô saciado. Com o Elder Ring já. Então é isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui.